Música Jornalista Nacional, Sala Hal, Cobertura Direta, Iha Fatin, Siranebe Amo Papa Se Visita, inclui celebração missa Iha Tassetolo. Sala Hal, Cobertura Direta, Iha Fatin, Siranebe Amo Papa Se Visita, inclui celebração missa Iha Tassetolo, tamba media nacional, Siranebe Amo Papa Se Visita, Iha Fatin, Siranebe Amo Papa Se Visita, media nacional, Siranebe Amo Papa Se Visita, Iha Fatin, Siranebe Amo Papa Se Visita, DeusあるREPRA dunia, Cobertura Direta, Iha Fatin, Siranebe Amo Papa Se Visita, Ia Fatin, Siranebe Amo Papa Sa包括 Ms. By the organization, 85 nationalistsMO communities have fallen through their barefoot massР menta. 85 jornalistas tinham todo o mundo. Eles tinham todo o salário, não saiam do Vaticano, mas em Jacarça, em Porto Norte, mas eles falaram em Singapura, mas em Itália não falaram. Agora, a cobertura, nós temos que captar a transmissão do Vaticano, depois mais está. Estou ir à Zenda durante a visita ao Papa Francisco Nian, jornalista internacional na Inwalunulu Resin Lima, inclui jornalista Timorana em Tolu, NB se acompanha o Papa Francisco, o Vaticano, toma e a Timor-Oeste. Nos jornalistas irané, se gela e o Hotel Hilton, no NB se estabelece Media Center Tolo, e NB Media Center Rua se estabelece e o Hotel Referé, no Media Center Rida se estabelece e o Atacitolo. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen.